Meus parceiros, já vamos iniciar aquele videozão de racha, certo? Moto tem bem pouquinho aqui, fio, ó, o starton tá ali de fortunão, essa aqui dizem que tá original O parceiro Rafael falou que tá original aí, ó E vamos, rapaziada, a do Denis aqui, ó, a do AD Aquela ali tá, os caras falaram que tá andando, hein? Ninguém tá puro aqui, fio Ninguém tá puro, ninguém tá puro, fala Eu tô o único puro, você tá puro, ó, o motofilme aí também não tá puro, ó Tá desde 5 horas da manhã mexendo na moto Aqui, ó, fala aí, bichão, macha E os caras falaram que a desse aqui tá andando, hein? Fima aí, ó, pra não ter corte, vários canais, certo? Depois você compara todo mundo Aí, o cartão com vírus aqui pra mim não gravar na camboa, não vou gravar Mas você vai gravar, se eu tomar, pode postar Tá com dengue esse cartão aí Tá com dengue, tá com dengue O Neibd falou que aquela ali, aquela moto ia tá pura, mas eu sei que tem um motor 190 ali Essa daí tá Tá originazinha, né? Se a Fonzon não tivesse aqui, você ia ver o bagulho ficar louco Aí, ó Mas ela vai vir Chamou na responsa, pai Traga, traz ela, véi Traga, né? Ó o Brunão aí, hein, Brunão? O 190 O 190, o Denis fala que é fuçadão e eu fico pra trás, fica mó feio pra mim Falou que vai até de garupa hoje, rapaziada, pra dar graça Olha o parceiro Rafael aí, ó E aí, pai? Noite paulista, né? Vai, 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 vai Ah, ó, rapaziada, ó Não tem um retrovisão aqui, hein, filha É, não sei não, hein, rapaziada Essa aqui é bem nova, tá? Receba tudo Meus parceiros, como vocês acompanham aí, vamos tá iniciando um videozão de acelero, certo, minha rapaziada? Rapaziada, tá todo mundo reunido, aí, pivete Ó o Navid aí, mano Diretamente da Bahia, da hora, hein, rapaziada? Satisfação, hein, mano? Motofilme, rapaziada Tem tanta moto aqui, mano Vocês tá vendo aí Mas ao decorrer do vídeo vocês vão ver todo mundo Ó o carro aí, ó Ó o carro aí, ó o carro aí, ó o carro Aí, rapaziada, coloquei só 10 mil giros, mano Tinha que ter colocado 10 e 200, mas agora já era Bora, 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 bora E aí, ó o carro, bora, bora Vai dar pra nós, né, meus parceiros Vai dar pra nós, né, meus parceiros Abre lá, rapaziada Nossa, mano Acho que o gino do lado tá errado, mano Tá errado Vamos buscar, vamos buscar, vamos buscar Vem, sim Tô louco Tô louco Tô aberto, ó, mano 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 Rapaziada, eu dei uma ramelada a monstra aqui, eu achei, mano E eu não aumentei o pré-corte da moto, só o corte Mas deu ruim Deixar o motofilme pegar o vaca aqui não, senão morreu Mano, que merda, rapaziada, deu horrível, velho Eu não posso acelerar, tá errado, rapaziada? Vai viver um quarto mesmo, mas só acelerar vai dar ruim Olha Foto filme o AD de Ituma, na foto não é gostoso, cara o Dennis É melhor motofilme, então você vai tomar firme Olha, tem que tirar a mão, rapaziada Rapaziada, os dois aqui tomou couro Mas eu não vou forçar a moto mais não Aí você, na volta, vou aumentar o pré-corte Aí vocês acompanham, certo? Que meus parceiros O motofilme e o AD aqui já tomou couro Bonito ainda Na volta eu chego lá no átomo, rapaziada Mas ali foi couro Mas ali foi couro, pai Ali foi couro Certo, meus parceiros? Então vocês acompanham a volta aí Que vai ser naquele modelão, filho Vamos estar iniciando o videozão aí, hein, pai Pera aí, parceiro Pera aí, parceiro Olha o Dennis Olha o Dennis, toma na pulmada agora Perdeu o barco, matou o filme E aí Vamos embora Olha o Dennis, toma na mão do Dennis Olha o Dennis Na altura Tô Mãe Mãe Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui é a cor, tá? Aqui é a cor Mas os caras estão andando aí, rapaziada Será que eu vou ficar com o terceiro lugar, pai? Quem que é ali? Apenas Apenas Apenas, vamos lá, vamos lá 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 Agora Rapaziada, o cara tá muito frustador Vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL Pra perder foi um vaso, o cara tá muito perigoso Vamos buscar, vamos buscar rapaziada Vamos buscar, vamos buscar rapaziada 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 Vamos buscar rapaziada